Ou seja, ministro Haddad, o pobre está passando fome, a população brasileira já sente a crise na pele, a inflação dos alimentos chegando, o governo só pensando em aumentar imposto para pagar a conta que está cada vez mais cara. Isso tudo é consequência dessa ideia mofada, desse socialismo petista, que quer, porque quer cada vez mais aumentar impostos, favorecendo os banqueiros em detrimento do povo brasileiro. Nós estamos assistindo, no final das contas, o governo que mal terminou o segundo ano, estamos a um ano e meio do governo, mas parece que está acabando o governo. É o fim do governo já antes de acabar o segundo ano. O Brasil respirando por aparelhos, nós estamos vendo uma crise econômica chegar até nós nos próximos meses, porque, número no mente, os dados estão aqui. Eu mostrei os gráficos. Não adianta dar risada, não adianta colocar o presidente do IBGE para maquiar os dados, porque os números não mentem. Bom, foram feitos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.